E olha agora que notícia bacana, um projeto de lei elaborado pelo deputado federal Esperidião Amin quer tornar a cidade de Laguna, no sul do estado, na capital nacional dos botos pescadores. Quer saber o motivo? Então não perca a reportagem. Há mais de 150 anos, pescadores e botos trabalham em conjunto na pesca da tainha, nos moles da barra em Laguna. O trabalho funciona da seguinte forma. Os botos, no movimento sincronizado, cercam o cardume. Quando os peixes já estão encurralados, eles fazem o som para que os pescadores saibam a hora exata de lançarem as tarrafas. E para os pescadores que vivenciam isso o ano todo, é uma experiência única. É um amigo que a gente tem dentro d'água. É maravilhoso. Por conta desse tipo de pesca, única no país, um projeto aguarda a assinatura do presidente da república para tornar a cidade a capital nacional dos botos pescadores, visando turismo e principalmente a necessidade de conservar o ecossistema da região. Vamos dizer que é um selo, uma garantia que nós temos aí quanto a esse título, pois muitas histórias, muitas pessoas chegam até Laguna porque ouvem falar e pela dúvida vêm reconhecer e conhecer em loco. Já esse título, ele vai dar uma estampa, vamos dizer assim, ele vai fomentar o turismo de tal forma que vai virar um destino atrativo e não mais um acaso. Além de Laguna, outras duas localidades no mundo adotam a prática semelhante. Mauritânia, na África, e Mianmar, na Ásia. Obrigado.